E aí, como vai? Para fazer esse recorte desse sofá, você precisa assistir este vídeo para aprender como cheguei neste resultado. Para começar, uso a ferramenta Crop para alinhar a imagem, clico nesta opção, em seguida, clico neste ponto da imagem, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto até este ponto. Pronto, está alinhado. Mantenho a tecla Alt ou Option pressionada e aumento a área da imagem. Legal, né? Agora ajusto a imagem. Para aprender mais sobre a ferramenta Crop, assista a este vídeo. Aceito a configuração clicando em Comet e na paleta Layers, clico em New Layer. Arrasto o Layer para baixo, pressiono as teclas Ctrl e Delete ou Command e Delete. E aí, então, ele pinta o Layer com a cor de Background. Clico no menu Filter e Vanishing Point. Para aprender mais sobre Vanishing Point, assista a este vídeo. Usando a ferramenta Crate Plane, clico neste ponto do sofá e clico neste. E também agora nos demais. Aumento o Plane para pegar toda esta área branca. Nesta opção de Grid Size, ajusto a grade para um pouco maior. E agora, clico nesta opção de Render Grids to Photoshop. Ok. E então ele cria uma grade no Layer que foi criado anteriormente. Clico nesta aba e vou usar esta imagem para o chão. Clico sobre o Background, seguro e arrasto desta forma. Pressiono o Command T e, em seguida, clico com o botão da direita do mouse e escolho a opção Flip Vertical. Agora, posiciono a imagem do jeito que eu quero definitivamente. Segurando a tecla Command ou Control, arrasto este ponto para os mesmos ângulos das linhas da grade. Perfeito. Agora, vou usar mais esta imagem e posiciono, assim. Com a ferramenta Crop, corto toda esta parte externa que eu não vou precisar mais, bem assim. E ajusto a posição da imagem. Aceito os ajustes clicando em Comet. Clico com o botão da direita do mouse sobre o nome do Layer. É no nome do Layer. Escolho a opção de Duplicate Layer. Atribuo o nome a este novo Layer. E agora, arrasto este Layer para baixo. Afinal, ele será a sombra. Desabilito um pouquinho este Layer. E agora, aplico neste Layer da sombra, este Blend de Multiply. Normalmente, qualquer sombra, eu uso assim. Perceba como ficou escuro esta área da sombra. Legal, né? Ativo a visualização deste Layer. Clico sobre a máscara, que é este contorno preto e branco. Usando a ferramenta Brush, pinto de preto toda esta área, pois na máscara, o preto oculta a imagem. Certifique-se que a cor do Foreground está em preto e também a opacidade do Brush deve estar em 100%. No próximo vídeo, farei a luz e sombra para este vídeo. Então, é isso. Espero que tenha gostado. Me ajude a divulgar meu canal compartilhando os meus vídeos. E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma